Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos aqui de volta com mais um jogo de mobile chamado Brain It On, vocês que me recomendaram, eu não sei do que se trata, mas vamos ver, Brain It On, vai ser tipo cérebro, tipo bote cérebro para funcionar, coisa do gênero, vamos dar o play, vamos ver o que que é, vamos lá, primeira fase aqui, desenha uma forma, qualquer forma, um quadrado, pronto, consegui, eita, vai ficando mais difícil, Faça com que a bola acerte a parede da esquerda, como é, ah, entendi, caraca, que maneiro isso, cara, que maneiro, gostei, hein, ah, ah, tá, quantas formas eu faço, tá, inclina a figura para a direita, vamos fazer um negócio aqui, né, pimba, não, ah, foi, Beleza, tombe o vaso do chão Ah, e rapaz Caraca, maneirão, mané Caraca, irado, ah, olha, tombei, eu tombei, peraí, vamos fazer de novo, replay Caraca, sacanagem, me enganaram Opa, tombou, yeah Caraca, muito foda, hein, o joguinho, que isso, mobile strike, não, biteu o caralho, como é que sai daqui? Propaganda, tá fazendo propaganda no meio da parada aqui, sai Tá, vamos lá Põe apenas duas bolas no copo Foi uma Foi duas Para, 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 para Não, 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 não me enganaram Opa, deu certo? Funcionou ou não funcionou? O que aconteceu? Pausou? Ah Sacanagem, não, tá, peraí Deixou Vamos lá, vamos lá Eu tenho que balançar aqui, certo Ó, vai uma Vai a segunda E a terceira eu boto uma paradinha aqui, eu já até sei Consegui, yeah Tá Vamos lá, ponha um objeto dentro do copo Pô, mas essa Ah, olha só que loucura, essa parte aqui não dá para desenhar Só nessa aqui Vamos fazer então uma Uma situação aqui assim, ó Ih, rapaz Ah, eu tenho que empurrar esse cara Ué Deixa eu ver aqui então Vai, bota a bolinha aqui Rapaz, peraí, vamos lá Põe um objeto dentro do copo, vamos lá Ah Posso fazer uma curva, certo Vou fazer uma curva E eu boto uma bolinha aqui Olha Ah, bateu aqui Peraí, vamos de novo, vamos lá Vamos lá Fazer a curva maneira Ué Ah, mas dá para descer aqui assim Tá, então eu vou fazer Não Tá, peraí Ah Tá, vamos lá Vamos pensar aqui Caramba, que loucura Não, deixa eu Pô, joguei mais para lá Olha a merda Eu não consigo prender Deixa eu fazer um teste aqui Se eu fizer assim, ele ficar parado Fica Então, o que eu posso fazer É fazer um negócio alto E jogar uma bolinha aqui Não vai não? Ah Hum Quase, hein Quase Tá, vamos de novo É Deixa eu fazer um negócio assim Jogar a bolinha aqui Vamos ver para onde vai E fazer assim Pintar aqui É, eu botei o troço aqui Mas não Não, não Calma aí Calma aí Vamos tentar entender direito isso Se eu fizer uma linha reta O que acontece? Olha, ele cai reto Tá É, não Deixa eu tentar fazer então Um negócio assim, ó Olha Olha Funcionou Cara, muito bem bolado isso aqui Eu curti Vamos embora, próximo Põe o objeto dentro da caixinha Eu tenho que botar um negócio dentro dessa caixa Sendo que eu tenho essa caixa gigante aqui Então eu posso fazer um negócio assim, ó Pimba Beleza E Ahá Isso foi fácil Muito bom Próximo Tá muito fácil aqui Levante a bola do chão Ih, rapaz Acho que eu tenho que fazer um negócio assim, ó Deixa eu ver Não, não, não Como é que eu Posso fazer um negócio pra bater nela Pra tentar rodar ela Caramba Como é que eu vou levantar essa bola, meu Deus Se eu botar uma bola pra bater em cima dela O que acontece? Acho que eu tenho que fazer um negócio tipo assim Obtuso Que aí o Kiko Quando ela der a levantada Quer ver? Ó Olha, funcionou Eu fiz uma alavanca E deu certo Essa mobile strike toda hora Isso aí, rapaz Tira isso daqui Eu não quero ver isso Sai daqui Sai, pronto É... Beleza Resolvi Vambora Tire a bola do vaso Posso botar várias bolinhas aqui Uma hora Não vai caber, né? Rapaz Rapaz É, não, não Não é bem isso, não Eu posso fazer um negócio assim, ó Não Não Eu balanço a tela Não acontece nada também Ele não é desse jogo mobile Deixa eu ver É, não dá Não Peraí Vou então botar as bolinhas aqui Só de um lado Fazer um negócio enorme aqui Pra cair com peso Olha lá Ó Ó Ih, não Não deu certo Se eu fizer assim Caraca, é muito maneiro esse jogo, cara Na moral Posso fazer a pedra Vou fazer a pedra, então Tira a bola do vaso Tô tentando fazer aqui uma pedra, vai Pedrão Pimba Eita Saiu Opa Não, não Ah, bate Ih, quase deu, hein Vamos fazer um pedrão, então Vai Caraca, é muito maneiro Muito bem bolado isso aqui, cara Tô fazendo tudo com o dedo Toma Eita Ih, rapaz Muito alto Não, vai, vai Sai, sai Saiu Haha Maneirão Tá, tire a tampa Tire a tampa Deixa eu ver se eu jogar uns negócios aqui em cima Tá, e se eu jogar aqui em cima Quero ver qual a reação do negócio, né Se eu fizer um negócio assim Acontece nada Olha só Olha só Funcionou sem querer Mas deu certo Muito maneiro Eu tô em qual fase, hein Nem sei, 11 Faça os ímãs se tocarem Ah Não é meio isso Não é só fazer isso aí Ah Isso é fácil, hein Separe os ímãs Tá Ih, rapaz Não, volta aqui Vou fazer um negócio enorme aqui Ó, tá virando Tá virando, hein Virando, virou Opa, ah Eu tenho que botar um negócio no meio deles Posso fazer um negócio assim, ó Obtuso Yeah Toda hora esse mobile strike aqui na minha cara Eu tô de saco cheio desse treco, hein Vamos lá Sai daqui Play Tire a bola da plataforma Acho que eu posso fazer um negócio assim, ó Não Não Assim Também não Aqui deu uma balançada aqui Vou fazer um negócio assim Não Assim Assim Não Opa Funcionou Muito maneiro Muito maneiro esse brain roll, hein Faça o objeto tocar na área vermelha Hum Interessante Bom, primeiro eu vou diminuir o meu O espaço, né Que eu posso trabalhar aqui, né Tá tocando já? Yeah Funcionou Tá Faça a bola tocar no chão Bom Ah, esse aqui derruba, irada Vai Não, não foi Tenta de novo então Deixar a bola livre Acho que é a melhor opção Rapaz O problema é que o chão fica todo ocupado Ó, ó A bola indo pra lá Que lá é o lugar que é Ô, 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 ô Por uma vírgula, hein Eu vou fazer um Pinguim aqui E não foi pro outro lado Não vai dar Eu tenho que fazer um pinguinho Desse lado Que é pra E ela tem que cair lá no chão Antes de Ó, que cor, que cor Ah, não Puts Calma aí, calma aí Que eu tô Eu tô confiante nisso Hum Entendeu o que eu fiz aqui? Era uma possibilidade Ah, eu acho que eu posso fazer isso Eu faço um pingo aqui Ó Entenderam? Gostou? A ideia foi boa Só tem que executar melhor Cai pra cá, meu filho Cai pra cá Cai pra cá Cai pra cá Ah, não Cara O negócio Negócio que demoraram pra cair ali E zoou meu negócio Tá, vamos lá Ih, rapaz Criou pro outro lado Não Vai, 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 vai Isso, garoto Muito bom Faça a bola Tocar a parede Da direita Direita é mais lá no fundo Então primeiro vamos tirar daqui, né Não Bom Vai indo lá, né Não, não Já fiz errado Ih, rapaz Eu tenho que fazer a curva Depois aqui também Não, cara Ele não prende Eu tenho que fazer sempre uma curvitia daquela ali Não, mas tá indo Tá indo Vai Sai Vai, meu filho Foi Ah, já tô cansado desse mobile strike, cara Não é a melhor estratégia Eu não vou jogar essa merda Só porque vocês estão me enchendo tanto saco Sai daqui Sai Equilíbrio a plataforma Equilíbrio a plataforma Vou ter que fazer um quadradinho, né Putz Não deu muito certo Não Tá Volta aqui Ah, não Se bem que ela tá no meio Ah Talvez fique equilibrada, hein Peraí Ela tá um pouco pra cá Então eu vou botar uma bolinha Uma bolinha aqui Não, não, não Não cai, não Não cai, não Não cai, não Vai Virou 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 Equilibrou 3, 2, 1 Foi Legal Separe os ímãs De novo isso Não Tem que ser Assim Ah, não Ué Tá, vou botar peso aqui agora Mais peso Porque ele tá separado já Agora mais peso Opa E lá Ah, me enganaram Ah, me enganaram Rapaz, tem que fazer outro Tem que fazer assim Ó, tem que fazer assim 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 Ah Tá E aí começa a botar peso Mais Mais peso Que isso Por que que não tá se mexendo, cara Vai Vai, diabo Pô, não deu muito certo isso aqui não, hein Não foi obtuso o suficiente Vamos lá então Vamos fazer um negócio gigantesco aqui Pimba É, eu sei que não foi exatamente Planejado Mas é o que tem Bota peso aí, porra Isso Ah, cara Vamos lá Vamos lá então Peraí Aqui Sobe 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 Desce De novo Sobe E pá Beleza Vamos lá Vamos fazer um Fazer um negócio aqui monstruoso pra pesar Ah Ah, não tá Tá, agora Tá, agora tá bem no meio desse negócio Tá, agora tá bem no meio desse negócio Fazer um negócio aqui É, é aquilo que eu tava fazendo mesmo, cara Só que Não sei por que Não parou de ir Parou de funcionar Será que é a queda que é importante Tem que ser um negócio assim Quando Ah, eu sei o que que é Esse troço que eu tô fazendo no meio Tá protegendo Tá protegendo a queda Eu tenho que fazer assim Mas ele não pode encostar no chão Exatamente, hein Que isso Eu não entendo Eu entendo de físico ou o que Ou o que, né Porque eu não entendo de físico Faça os ímãs se tocarem Ok Pimba Vai, os dois caem Por favor Beleza Tá Eita Ih, rapaz Agora eu não vou se tocar Mas nem fudendo Tá, então Eu posso fazer Ah, já sei Faço aqui, ó Ó Olha só, meu garoto Olha só, meu garoto Gostaram, né Aqui é física, rapaz Aqui é física Bom, galera Agora eu só vou finalizar o Braineron Nessa fase aqui Que eu nem sei qual que tá Deixa eu só apertar Só pra gente ver qual é Na fase 20 Tá certo Temos muita coisa pra brincar aqui Nem sei até qual que vai Ih, faz Nossa, zilhões de fases Dá pra gente brincar bastante Comenta aqui o que vocês acharam Se vocês querem que eu faça mesmo É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Tô tentando trazer vídeos no mobile Todo dia Clica no gostei Comenta aqui embaixo Se você gostou Até a próxima Com mais jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau